Nesta segunda e terça-feira, mais quatro turmas tiveram a oportunidade de conhecer os vestidores do GCN Comunicação. Acompanhados por Livinácio, as crianças descobriram cada detalhe do mundo da notícia. Ao se depararem com a grandeza da redação integrada, onde se fazem as notícias, ficaram encantados. Todos os que trabalham no Jornal Comércio da Franca colaboraram em explicar qual a sua profissão dentro do Jornal Comércio da Franca. A expectativa para conhecer a rádio era enorme. Várias crianças participaram da radiodifusora e conheceram um pouco mais sobre o trabalho dos locutores. No final do passeio, viram o último processo do jornal. A impressão. A visita terminou e as crianças contaram qual a parte mais gostaram. O próximo dia, a dia que viveu here, a dia do Jornal Comércio. O que é isso que viveu? A todos os lugares do Jornal Comércio, como é que vai estar com a mente? Mas não é um problema, como é que a gente tem aqui no Rio de Janeiro morreiro. O que é que eu vi aqui no Rio de Janeiro comkämpf Kaká. É isso que vai ficar mais doente. E aí, a gente tem que ir para o mundo dos outros dos dos outros dos 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 outros dos. e eu vou te dar a sua vida, e eu vou te dar a sua vida, e eu vou te dar a sua vida.